Me disseram que ela foi vista com ovo Um busco feito pela cidade a rodar Bem vestida igual a dama da noite Cheirando álcool e fumando sem parar Meu Deus do céu, diga que isso é mentira Se for verdade, esclareça por favor Daí a pouco eu mesmo vi o buscão E os dois juntos se desmanchando de amor Canta comigo! Buscão preto, você é feito de aço Meu Deus do céu, peito em pedaços Também aprendeu a matar Buscão preto, com seu rosto maldito Meu castelo tão bonito Você fez me esmoronar Me disseram que ela foi vista com ovo Um busco preto pela cidade a rodar Bem vestida igual a dama da noite Cheirando álcool e fumando sem parar Meu Deus do céu, diga que isso é mentira Se for verdade, esclareça por favor Daí a pouco eu mesmo vi o buscão E os dois juntos se desmanchando de amor Buscão preto, você é feito de aço Mesmo meu peito em pedaços Também aprendeu a matar Buscão preto, com seu rosto maldito Meu castelo tão bonito Você fez me esmoronar Você fez me esmoronar